Olá gente, graças e paz, bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e nos ajude a crescer. Hoje eu vou dar continuidade aos vídeos sobre esta Bíblia aqui, que a gente criou uma playlist aqui para trabalhar alguns assuntos dela, né? Da Bíblia Jeffrey, uma Bíblia escatológica, que tem estudo escatológico. E como escatologia já é um assunto que a gente trata aqui desde 2017, meus primeiros vídeos aqui foram sobre escatologia. A gente tem uma playlist aqui, inclusive, sobre o tema. Então, eu estou aqui fazendo novos vídeos sobre esta Bíblia, estou lendo os artigos, alguns artigos dela e também notas de rodapé sobre algumas passagens que são importantes sobre o tema. Então, não deixe de dar o seu like aí, é claro, o seu gostei, e também de comentar sobre esse vídeo e, principalmente, gente, de compartilhar os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, Telegram, ou seja, onde você está aí conectado, tá? Para que o nosso grupo venha chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Deus abençoe a sua vida. Vamos ao vídeo. Então, nós vamos falar hoje um pouco aqui sobre as profecias da primeira vinda de Cristo. Vamos ler esse artigo desta Bíblia. O texto começa falando o seguinte, Embora os escritos de outras crenças religiosas não contenham profecias específicas e detalhadas, uma das mais fortes evidências da inspiração divina da Bíblia pode ser atribuída às centenas de profecias verificáveis e detalhadas que abrangem milhares de anos e referem-se a várias nações, eventos e indivíduos. Quando examinamos as profecias da Bíblia, encontramos previsões de eventos que os historiadores e arqueólogos confirmam ter acontecido. Deus declarou que essas profecias e seu cumprimento são a prova de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra inspirada de Deus. Veja Isaías 46, 9 a 10. Aí o texto continua. Dentre centenas de profecias bíblicas sobre o nascimento do Messias prometido, sua vida, morte e ressurreição, algumas são bastante específicas, incluindo as 11 listadas abaixo. Note que o gráfico abaixo sugere uma estimativa da probabilidade de cumprimento de cada profecia, com os costumes corriqueiros, mostrando uma maior probabilidade de ocorrência e as profecias mais restritas, refletindo uma menor probabilidade de ocorrência. Embora as probabilidades atribuídas neste gráfico sejam arbitrárias, elas são apresentadas para dar ao leitor uma indicação da preponderância de evidências para a inspiração divina da Bíblia. O texto continua. É, observe também que a teoria estatística sustenta que se a probabilidade de um evento ocorrer for em cada cinco e a probabilidade de um outro evento ocorrer for uma em cada dez, então a probabilidade de ambos os eventos se cumprirem na sequência será em cinquenta. As onze previsões messiânicas seguintes foram feitas mais de quatrocentos anos antes que elas pudessem ser cumpridas. Se esse resultado arbitrariamente estipulado fosse estatisticamente calculado, haveria apenas uma chance em mil e dezenove de os profetas terem previsto essas específicas onze profecias corretamente. Certo. Ele continua aqui. A pesquisa nas escrituras, a procura de outras profecias específicas sobre a primeira vinda de Cristo e o cálculo de suas probabilidades matemáticas revela que o cumprimento dessas profecias seria praticamente impossível por conta de um mero acaso. Deus fez essas promessas e Deus as manteve. Então nós vamos ver aqui, aqui tem um gráfico, onde ele mostra, claro, eu não vou ler todas as profecias, mas a gente vai ver aqui esse quadro. Então ele diz aqui, onze profecias sobre o Messias Prometido. Então ele fala aqui, essa coluna nós temos a previsão e probabilidade. Previsão no Antigo Testamento e cumprimento no Novo. Então aqui o primeiro tema é, ele tinha que nascer em Belém, ou seja, de um a duzentos, que é o número que ele dá ali. Então ele dá o texto, muito conhecido, mas tu Belém é frata, embora sejas pequena entre as milhares de judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. E aí o cumprimento nós temos aqui em Mateus 2.1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes. Mateus 2.1. Então aqui ele vai mostrar todos os temas aqui. Tinha que ser anunciado por um mensageiro, onde que está a profecia Isaías 43, e o cumprimento ali em João Batista, está lá em Mateus 3.1.2. Vamos ver aqui quais são os outros assuntos. Dá uma passada rápida aqui para ver. O outro ponto aqui é entrar em Jerusalém em um jumento. Essa profecia está no livro de Zacarias, profeta Zacarias, onde é um texto bem famoso também, né? E o cumprimento está aqui em Lucas 19. Então, dê uma pausa aí para você ler. O outro aqui, ser traído por um amigo. Está lá em Salmo 41.9. E o cumprimento, todos nós sabemos que está nos evangelhos. Ele deu aqui a passagem de Mateus 26.47 a 50. O outro ponto aqui, ter suas mãos e pés pregados. Está em Salmo 22. Esse Salmo é muito messiânico, né? 22.16, né? E o cumprimento em Lucas 23.33. O outro ponto aqui, ser ferido e chicoteado pelos seus inimigos. Isaías 53.5. Que muitos dizem, até os judeus falam, né? Que esse texto aqui não tem nada a ver com o Messias. Mas eles falam isso, é claro, a gente sabe porque ali são muitos detalhes. Esse texto é muito rico em mostrar o sofrimento do Messias. Claro que o texto pode ser usado também para Israel. Pode. Pode fazer uma alusão. Assim como várias profecias do Velho Testamento, Antigo Testamento. Elas têm duplo cumprimento, né? Ela tem uma pessoa em si, ali, diretamente falando. Mas só que de forma indireta, né? Ela pode estar fazendo uma menção a um outro fato que ainda irá ocorrer no futuro. E aí a gente tem vários exemplos, como é o caso aqui desse capítulo aqui, 53, né? É um texto que fazia, no caso, alusão, faz alusão a Israel, ao sofrimento de Israel, mas também ao Messias. E aqui você vê o cumprimento em Mateus 27. Outro tema aqui, ó. Ser vendido por 30 moedas de prata. Está em Zacarias 11.2 e o cumprimento está em Mateus 26.15. Ser cuspido e espancado. Isaías 50, verso 6. Olha aí, ó. E dei minhas costas para os golpeadores e minhas bochechas para aqueles que arrancaram o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas. Só lembrando que essa tradução aqui é a King James 1611, tá? E aqui nós temos o cumprimento em Mateus 26.67, quer dizer. Então, eles cuspiram na sua face e o espancaram. E outros feriram-no com as palmas de suas mãos. Tá, vamos continuando aqui, ó. Ter dinheiro de traição jogado no templo e doado ao campo do oleiro. Onde que está essa profecia? Está em Zacarias 11.3. E o Senhor me disse, lança isto ao oleiro, um belo preço, pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. E o cumprimento está em Mateus 27.5.2. Todo mundo sabe ali que Judas, ele, assim, vendeu Jesus, vamos supor, né? Por essas 30 moedas. E aí depois entregou as moedas de volta aos sacerdotes. E essa moeda foi usada para comprar, né? Esse campo lá. Ficar em silêncio diante de seus acusadores. Isaías 53.7. E Mateus 27. Está ali o cumprimento. Ser crucificado com ladrões. Padrões. Está em Isaías 53 também. E o cumprimento está em Mateus 27.38. Então está aí. Claro, a gente não leu tudo assim porque eu estou apenas dando aqui as passagens. Vocês podem conferir depois aí, olhando essas referências. Então, muito bom artigo, né? Então é isso aí, gente. Não deixe de curtir. E espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para você. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E aí, gente. Obrigado.